Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do MyTheHeadphone e hoje eu vou trazer para vocês o segundo capítulo da história da Cuba, a startup que eu criei e a história de como é que eu desenvolvi um fone de ouvido. Se você acompanha o canal, você já deve ter visto o primeiro capítulo em que eu falei basicamente sobre o dilema que é eu trazer para vocês esse conteúdo, porque por um lado é uma coisa muito boa eu poder falar para vocês como é que é a criação de um fone de ouvido, como é que você desenvolve tudo, mas por outro, esses meus dois trabalhos, a minha startup é a Cuba e esse espaço, o MyTheHeadphone, podem trazer algum conflito de interesse a partir do momento que eu estou avaliando fones e eu crio um. Mas enfim, já deixei isso para fora do caminho, então agora eu queria trazer para vocês o que é de fato o início dessa história. Como eu comentei em outro vídeo, eu estava fazendo isso também em texto no MyTheHeadphone, no site, só que eu estou com alguns problemas de acesso, então isso está em linha com esse movimento que é passar cada vez mais para cá, para o YouTube. Eu não sei como é que isso vai ficar ainda, mas o que eu estou trazendo para vocês aqui equivale ao capítulo 2 e 3 lá do site. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês poderem dar uma olhada se vocês quiserem. Eu recomendo que vocês façam isso, se vocês se interessarem por mais detalhes, porque lá eu falo um pouco melhor sobre tudo isso, de uma maneira um pouquinho mais metódica, tem fotos dos meus primeiros sistemas e tudo mais. Mas vamos lá. Bom, a primeira parte é falar como é que foi a minha entrada na geofilia, por que eu entrei nisso e isso acabou virando uma parte tão grande na minha vida. Bom, música sempre foi uma coisa muito presente para mim, desde o berço. Eu lembro que quando eu era criança, bebê, estava no berço ainda e meu pai botava música clássica para eu ouvir, então isso foi uma paixão que eu desenvolvi ao longo da vida, uma coisa que eu compartilhei muito com meu pai, compartilho ainda muito com ele, né, essa paixão pela música e isso só aumentou. Assim, eu lembro que eu tinha um Disque Man e aí eu estava sempre em busca da melhor qualidade de som possível. Então, sei lá, minha mãe tinha um, eu pegava o fone do dela porque eu achava melhor que o meu, isso com, sei lá, sete anos de idade. E aí o tempo foi passando, comecei a tocar baixo, tive banda e isso foi ficando mais forte ainda, né. Eu estava sempre em busca de uma qualidade de som melhor do que aquilo que eu estava ouvindo. E eu viajava bastante na época também, então eu lembro que eu ficava procurando no aeroporto um fonezinho melhor do que aquele que eu tinha, né. Já tinha o iPod e tal, aquele fone era uma porcaria, então eu ia atrás daquela experiência melhor, né. Então eu pegava um fonezinho de 40 dólares aqui, um de 50 ali, um de 60 lá, só que eu nunca ficava totalmente satisfeito. Então eu lembro que, sei lá, eu tive um Denon C551 que era tipo, cara, muito em V, não tem muito médio. Aí eu tive um SuperFi 3 da Ultimate Years e era, pô, tem pouco grave. Eu tinha um da Bose, o IE, e era tipo, nossa, grave demais, eu não tenho definição. Então eu estava sempre nesse campo, assim, né, vendo que eu não estava ficando tão satisfeito. E aí eu fui fazer o ensino médio fora, eu morei dois anos fora. E nessa época, assim, isso estava a mil, eu fazia aula de música lá, né, eu tocava muito. E eu lembro que eu pensei, cara, eu vou ter que gastar um dinheiro para ter a experiência em som que eu quero, né. Tipo, a melhor qualidade de som, pra mim, eu vou ter que gastar dinheiro. E eu comecei a pesquisar muito, a ler muito. Foi aí que eu descobri, tipo, as primeiras comunidades no Orkut, assim, os primeiros sites de avaliação de equipamento e tal. E aí eu comprei um Shure SE530, foi meu primeiro fone realmente bom. Só que aí vem o bichinho do upgrade, né, vocês sabem como é que é. E aí quando eu estava voltando para o Brasil, né, de volta, foi lançado o Sennheiser EA8 e estava um fuso E, assim, no hobby em cima dele, né. A Sennheiser finalmente fez um inílio, pô, de alto nível e tal, caramba. Ele tem muita espacialidade, ele é muito melhor do que o Shure. Porque na época o Shure, que era o queridinho, e aí, putz, se tinha sobrado o dinheiro, eu falei, ah, cara, vou comprar. Aí comprei um Sennheiser EA8. E aí eu lembro que na época, assim, um dos lugares onde eu mais via coisas, era uma comunidade no Orkut na época. Eu não lembro como é que chama, acho que era fone de ouvido high-end. Era de um cara, chamava David Lee. Ele tinha, ele tinha uma loja, tipo, ele morava no Japão, eu acho. Ele tinha uma loja ali, trazia coisas para o Brasil, chamava Loja da iPod. E mais um pessoal que ainda está aí nos grupos hoje. Eu lembro que estava tendo uma discussão um dia nessa comunidade, e era justamente assim, ah, Shure, a Sennheiser EA8. Aí eu cheguei lá e falei a minha opinião, falei, ah, eu acho isso e isso e aquilo. E aí perguntaram, pô, mas como é que você sabe? Eu falei, ah, porque eu tenho esses dois. E aí falaram, você pode fazer um review? Ah, beleza, né. Estava lendo um review pra caramba na época, eu falei, pô, vou arriscar fazer. E aí, esse foi o meu primeiro review, né. Foi um comparativo entre esses dois fones, né, que eu postei nessa comunidade. E daí, a coisa foi ficando cada vez maior, né. Eu lembro que eu achava o Sennheiser ainda um pouco frio, eu queria dar uma esquentada nos médios. Aí eu via todo mundo falando de, ah, porque é um ficador vavolado, não sei o que e tal, é mais doce. Eu falei, pô, vamos ver qual é. Aí minha mãe estava viajando na época, eu falei, pô, mãe, você traz pra mim? Aí dei o dinheiro pra ela, aí ela trouxe um Lirondot pra mim, um MK3. E aí, nessas horas que você pega os incautos, né. Eu era incauto na época e achava que um ficador vavolado ia fazer uma diferença tremenda no meu som. Não mudou quase nada, peguei lá o EA8, pelo contrário, até piorou porque deixou ele com mais grave ainda. Enfim, e aí tinha o Lirondot, aí queria experimentar um full size. Todo mundo falava, ah, porque os full sizes, pô, é um palco sonoro muito melhor, é um som mais arejado, espacial. Aí eu queria ver o que era isso. Aí fui atrás de um AKG K701, comprei, fiquei muito feliz durante muito tempo. E na época que eu estava voltando pro Brasil também, da Inglaterra, a gente estava se mudando aqui no Brasil. Então, a gente ia de um apartamento pra outro e a gente aproveitou pra montar uns sistemas legais. Então, pô, tinha um no quarto do meu pai, um no meu quarto e um na sala. Que é o que a gente tem hoje, depois de algumas mudanças. Então eu estava com um DAC legal, eu estava com um conjunto de caixas legal e tal. E aí, enfim, fui entrando cada vez mais no mundo dos fones. Aí depois veio o AKG K1000, o JH Audio, o JH13 Pro. Muitos fones mais simples, grado. Enfim, fui testando muita coisa, achando meu caminho, fazendo upgrade aqui, dar um grade ali. No sidegrade, de vez em quando também. E é esse caminho sem volta que vocês conhecem, né? Eu lembro que eu comecei o Mind the Headphone porque postar no Orkut não era tão bom. Eu tinha que ficar dividindo em posts, aí não podia botar imagem e tal. Aí eu criei o blog. Bom, essa foi a minha história de como é que eu entrei na audiofilia. Agora vou falar como é que eu entrei no mundo de fazer fones de ouvido. Como é que isso começou, a origem de tudo. Bom, como eu falei, morava na Inglaterra, fiz ensino médio lá. Voltei pra fazer faculdade aqui. E eu queria fazer design de produto. Sempre gostei muito de design, principalmente a parte gráfica. Gostava muito de fazer coisas, de apreciar a beleza das coisas. E aí foi fazer design. Só que a primeira coisa que é importante observar é que as pessoas costumam ter uma visão muito superficial do que realmente é design. E eu era uma dessas pessoas. Então a gente tende a achar que design é só fazer as coisas bonitas. Ou seja, qual é a cara disso aqui? Ah, vou chamar um designer. Só que design é muito mais do que isso. Existe uma filosofia, que é a filosofia da faculdade que eu fiz, que é o design thinking. Que basicamente é uma metodologia de desenvolvimento de produtos. Esses produtos podem ser serviços gráficos, produtos físicos e tudo mais. Mas é uma metodologia pra você criar esses produtos tendo como foco uma necessidade humana. Então ele é muito diferente, por exemplo, às vezes da engenharia, sabe? Se você chamar um engenheiro ou um designer pra fazer alguma coisa, é claro que você geralmente precisa dos dois. Mas o designer vai ter uma pegada muito mais humana, assim. Tipo, como é que uma pessoa quer usar isso? Então assim, na hora que a gente vai projetar alguma coisa, você vai pensar, cara, qual é o problema que eu tô resolvendo? Qual a oportunidade que eu tô tendo e que essa minha criação vai resolver ou vai abordar? E o foco aqui não é o produto ou os materiais, assim, é quem vai usar, né? Então tem essa pessoa, quais são os desejos dela, quais são os anseios, quais são as dores que ela sofre. E aí o projeto final você desenvolve um produto. E aí eu fui fazer o quê? Obviamente um fone de ouvido, né? Era o que eu gostava. Só que não podia ser simplesmente um fone de ouvido, né? Porque se eu faço um fone de ouvido, tá, mas qual é a dor que eu tô resolvendo, né? Pra quem é esse fone? E aí tinha que ser uma coisa um pouco mais ousada. Então o que eu fiz? Eu desenvolvi um fone que virava uma caixa de som. Porque eu observei que as pessoas geralmente ouvem aparelhos diferentes em situações diferentes. E de repente tinha oportunidade pra juntar os dois numa coisa só. Claro, não pra gente robista, né? Pra gente que é a melhor experiência possível. E aí, cara, é uma coisa mais específica. Mais otimizada pra um determinado uso. Mas pra muita gente não é. Então poderia abordar essa história, né? E fazer uma coisa que atingisse um público maior. Era isso que eu queria fazer e acabei fazendo um fone que virava caixa de som. É uma ideia bem mirabolante, assim, hoje em dia. Já nem acredito mais muito nela. Mas de qualquer maneira, deem uma olhada aqui na parte, no link que eu deixei aqui embaixo pra esse capítulo no site. Porque lá tem o relatório, né? Vocês podem ler, enfim, todo o meu trabalho. Assim, ver como é que era esse produto e matar essa curiosidade, né? Se vocês tiverem, claro. Só peguem leve comigo faz muito tempo. Enfim, não faria isso hoje em dia da maneira como eu fiz e tal. Era meu projeto final de faculdade. Mas é isso, gente. Esse é o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já vem mais por aí, né? No próximo eu vou falar sobre como é que começou a Cuba em si, né? Ou seja, como é que a gente teve as nossas primeiras reuniões e decidir fazer isso como, de fato, um produto pra botar no mercado. Enfim, fiquem ligados. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, cliquem no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.